Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vou cantar pra você Oh no, I fell in love with you And you fell in love with me What shall we do? Oh no, what's happened to my heart It pitters and it pats two beats apart Oh no, I am a victim of A Cupid and his arrow up above Oh no, I haven't got a chance Against the superpowers of romance Here we go, here we go Like a rollercoaster high and low And there's no returning From this twisting turning We are caught up in the undertow And we're never ever gonna slow down Oh no, there's danger up ahead So say your prayers, we might as well be dead Oh no, oh no, if we are going to die I'll let you give me one last kiss goodbye Here we go, here we go Like a rollercoaster high and low And there's no returning From this twisting turning We are caught up in the undertow And we're never ever gonna slow down Born to live for love Born to wander free Two believers in serendipity All the paths we'll cross All the hands we'll play So fantastically on the freight Here we go, here we go Like a rollercoaster high and low And there's no returning From this twisting turning We are caught up in the undertow And we're never ever gonna slow down Oh no, I fell in love with you And you fell in love with me What shall we do?